eu sou dessa época em que eu costumo dizer que eu vivia no lixo, morava no lixo e era tratado com o lixo. E naquela época também não tinha consciência de material reciclável. Eu falava que eu vivia do lixo. Então, era muito séria a nossa situação nessa época. Em 1989, começou um processo de repressão tão grande em BH. Eu era catador de rua. Eu morava na rua. E aí nós começamos um pouco a ser abordado pela pastoral de rua naquele início. E ela preocupada, tentando trazer nós com o processo organizativo. E a gente tinha uma resistência tão grande que a gente... Todo mundo que se aproximava de nós, catadores, era meramente para nos nos usar como objeto de pesquisa, que não tinha nenhum resultado para nós, de fato, na nossa vida. E naquela época a gente tinha uma resistência muito grande a ir para o empreendimento, para ir para uma associação, para formar algum empreendimento. aí eu lembro que nós fomos lá para São Paulo, fomos visitar a Copa Mare, que era a primeira cooperativa de catadores organizada do Brasil. E aí lá, eu lembro, até engraçado, lá era a cooperativa, chamava Copa Mare, e nós falamos, não, nós vamos ter associação, como é que vai ser o nome e tal, voltamos de lá empolgados. aí criamos a Asmari, logo em seguida começamos uma discussão, uma conversa aí, com a perspectiva de ter uma organização nacional para discutir um pouco sobre as nossas lutas, nossos anseios, as dificuldades todas que estávamos vivendo aí com o Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. e aí conjuntamente esse estado com Minas aí começamos a abordar outros estados, outros companheiros e resolvemos com muita luta realizar o primeiro congresso do Movimento Nacional dos Catadores. E nesse congresso conseguimos tirar algumas diretrizes, uma comissão nacional e lá para cá essa trajetória não foi fácil, principalmente para esses companheiros que representavam essa comissão nacional, porque tinha que ter um processo de escuta e uma sensibilidade maior de ter percepção das demandas que vinham dos estados, gritos de socorro que ocuavam de tudo quanto é lado. E a gente, com muita luta, começamos a avançar no processo de mobilização da categoria a nível nacional e também pensando um pouco em avançar um pouco na questão do nosso protagonismo. Na realidade, a gente era um ser invisível e aí, de lá para cá, a gente conseguiu avançar bastante sobre o nosso protagonismo. Veio o processo de organização avançando ao governo federal e ao governo do estado e dos municípios e aí essa semente foi se espalhando pelo país e hoje se tornou um exemplo para a América Latina, onde foi fundada a rede latino-americana de catadores. Então, de maneira bem breve na linha do tempo, falando um pouco desse processo inicial de organização e muitos companheiros vão estar falando um pouco dessa trajetória, o que significou cada coisa que eu estou dizendo de maneira bem breve e é muita alegria que nós estamos nesse momento porque atrás de tudo que a gente conquistou teve muita luta, mas teve muita conquista. Muitos companheiros se foram nesse decorrer do tempo. Tem muitos que começaram essa luta e que participaram dessa luta e não estão aqui. Mas eu acho que isso só foi possível pelo empenho da galera lá na base. Porque o movimento não é eu, não é qualquer um outro da Comissão Nacional e o movimento não é uma sigla. O movimento é a militância que nós temos nos estados. eu acho que esse diferencial fez com que a gente avançasse o tanto que a gente avançou até os dias de hoje. Porque uma boa luta só tem conquista quando tem muitos saudados, que fala mesmo a língua e limita em prol daquilo que a gente almeja conquistar. Durante esses anos todos eu me sinto privilegiada de fazer parte de toda a conquista e luta que tivemos até aqui. Como a gente tem o nosso reconhecimento por classe trabalhadoras pela CBO. A nossa história deu aquele brú quando a gente teve um presidente, não falando de sigla ou de governo, mas a nossa vida, a nossa realidade de militantes mesmo. Um presidente que sentou conosco, construiu políticas públicas voltadas para nosso segmento, para nossa categoria, e que foi o que nos fortaleceu mais ainda porque a gente já tinha a potência e força de trabalho, mas a gente pôde trazer para o mundo aqui fora realmente a qualificação e a qualidade de trabalhadores e trabalhadoras que somos enquanto trabalhamos com resíduo, com matéria-prima. Aquilo que a sociedade descarta é o que a gente vai lá e recupera cuidando do meio ambiente, trazendo, gerando trabalho e renda para a nossa base, para o nosso povo e ao mesmo tempo cuidando da saúde humana do nosso planeta. Então, assim, é muita coisa boa que a gente já vivenciou, muitos choros, muitos abraços, muitos risos. O movimento hoje ocupa não só o Brasil enquanto militantes e guerreiros e guerreiras de luta, mas também, como o nosso companheiro Luiz falou, já chegamos na América Latina e muitos de nós já foi para outros estados fora do nosso país também para conhecer experiência e passar experiência para companheiros e companheiras no ramo da reciclagem. Então, eu não vou me alongar mais muito, espero também, acho que o meu companheiro também não vai se alongar muito, porque a gente tem muitos companheiros e companheiras aqui para poder estar fazendo uma fala também. Lembrando que a gente vai ter uma semana inteira de homenagem, de comemoração, hoje é o primeiro dia de muitos no decorrer dessa semana, a gente vai ter aí amanhã, que é terça, vamos ter quarta, vamos ter quinta e vamos ter sexta-feira agendas para comemorar esse momento tão importante para nós, catadores e catadoras de materiais de escravo, que é os 20 anos do Movimento Nacional dos Catadores. Estamos vivendo um momento muito difícil por conta da pandemia, de 2019 para cá, a gente começa esse boboriço, 2020 a pandemia vem com força total, a gente tendo que se adequar a um novo normal, que é o isolamento social, tivemos que parar com a nossa base, graças a Deus a gente conseguiu sobreviver com apoios de companheiros e companheiras de cavaquinha, de solidariedade aos catadores e catadoras, retornando já a nossa atividade dentro das nossas bases, catadores que estão em situação de rua ainda, os que estão em lixão, porque, como diz uma de nossas músicas, com sol, com chuva, com vento, não tempo, não para o movimento. E assim é a nossa vida verdadeiramente no dia a dia, mas a gente, com muita dificuldade, nesse isolamento, a gente não podia deixar passar em branco essa data tão importante, como eu já falei, porque 20 anos não é 20 dias nem 20 segundos, são 20 anos de luta, de perseverança e de conquista. Massa demais, né? O movimento tem seus princípios e tem um entre eles que, para mim, se destaca muito, que é a solidariedade de classe, né? E eu acho que, ao longo da nossa história, nós fizemos, de fato, valer esse princípio na prática, né? Onde a gente fez uma ampla luta, né? Para fazer valer o direito da nossa categoria, categoria catatadores e materiais escravos. Então, a luta era feita por alguns, né? A gente tinha muita acompanheirada, muita base no âmbito do Estado que sempre veio junto com essa luta e engrossava o caldo e a gente teve aí uma militância grande nos Estados que nos fortalecia e sempre esteve conosco nas lutas, né? Mas, mesmo assim, quando vinham as conquistas, nós nunca pensamos que essas conquistas deveriam ir só para aqueles que participaram da luta, né? porque, na realidade, o nosso princípio de solidariedade de classe não permitia que assim fosse um diferencial de ir na luta plantar, mas na hora da colheita socializar com toda a categoria. Então, nós tínhamos assim, os catadores que tinham uma militância mais orgânica no movimento, também aqueles catadores que, por um caso ou outro também, de militância do movimento, muitas das vezes até por um motivo de um país nosso ser enorme, né? E uma dificuldade enorme que é imposta para nós por diferenças territoriais, culturais, uma série de problemas que limitavam um pouco a gente chegar nesses estados, né? E com muito custo a gente chegou hoje em todos os estados e ainda temos um desafio enorme pela frente para fazer organizar a nossa base, mas eu acho que foi bacana ao longo desse tempo foi ver a categoria em si avançar, né? E tendo sempre em mente esse princípio de solidariedade de classe. E eu gostaria aqui de antemão nesse momento aqui de estar passando a palavra para os demais aí dizer que reafirmar, né? O nosso compromisso, né? Tem a companheirada toda pela frente aí que estão nas bases também na Comissão Nacional, na Equipe de Articulação, da gente ainda avançar muito mais nos próximos 20 anos. Porque a luta não para por aqui, né? É só o começo de mais uma longa estrada aí que a gente tem pela frente e eu fico muito feliz da gente ter uma grande quantidade de jovens, né, Luiz? Assim, que estão começando a somar conosco nessa luta porque eles são o futuro da manhã, né? A juventude que está começando a caminhar aí conosco, né? Nessa luta que a gente já vem há anos, né? Para dar continuidade a todo aquele segmento e processo que a gente tem construído até aqui. Porque, como tu falou, eu reafirmo, né? O movimento é as bases, é quem está lá na ponta, né? Aquele escatador que está lá na rua, que está na cooperativa, que está na associação, né? Aqueles parceiros que abraçam a nossa causa, né? E milita por um pró da igualdade, né? De comunhão, de respeito ao próximo, né? Não somos uma família totalmente perfeita, né? Porque nenhuma família é, mas a gente se ama e se respeita e acredita que realmente quando um estende a mão para o outro a gente consegue, né? Ir nessa caminhada sem olhar para trás porque ninguém larga a mão de ninguém, né? Temos muitas das vezes a nossa diferença? Sim, porque a gente está aqui para falar a verdade. São 20 anos de luta, gente. Não foi tudo tão perfeita até aqui, mas o nosso respeito com o próximo, o nosso respeito de um para com o outro é o que nos fortalece até aqui, né? Porque podemos até não ter sempre as mesmas concordâncias, né? Ter as mesmas, o mesmo olhar, mas no final da nossa fala, né? O foco é único, que é o direito de igualdade para nós e para a nossa categoria. Então, isso é que nos faz estar unidos sempre caminhando porque a divergência pode haver, mas o foco é o único, né? O foco por direito de igualdade. E aí é isso que nos dá seguimento a cada dia. E eu fico muito feliz de ser uma das pessoas que estou aqui dentro do movimento, representando o Rio de Janeiro, a qual já passou várias lideranças ótimas, que continua aí também, muitos deles na militância. Muitos já nos deixaram, já descansa hoje no Senhor, né? Mas eu fico muito feliz de poder ter tido a oportunidade de conhecer companheiros e companheiras de toda a parte do Brasil, né? E nessa caminhada ter amigas e amigos verdadeiramente que eu consegui construir dentro do movimento, né? E amigos que eu sei que eu posso contar para o que der e vier. Isso que é muito valioso para mim, enquanto pessoa, né? Porque a Bíblia diz que quer adiantar o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação, né? Trazendo para o nosso contexto do dia de hoje, né? Quando você tem um verdadeiro amigo que é mais chegado do que irmão, eu costumo dizer que você tem tudo, porque quando um amigo está do teu lado, está próximo a você, você tem um ombro amigo para poder chorar nos momentos de aflições. E a nossa luta é isso. A gente tem lá um ombro amigo que a gente chora, daqui a pouco a gente está de pé rindo novamente como se fosse uma fênix, né? Ressurgindo das cinzas, porque a luta não pode parar, né? E a continuidade daquilo que se constrói, né? Porque a gente planta semente, rega ela com bastante água e ela dá aquele fruto maravilhoso. E esse é o fruto que a gente vem colhendo aí hoje com amigos e a juventude que é o futuro da manhã, né? Eu agradeço muito, muito a Deus por cada um de vocês, tanto homens quanto mulheres dentro do movimento que me enche de orgulho e de alegria e que sempre está me apoiando aí, um apoiando o outro para a gente continuar nos nossos estados de cabeça erguida, militando por direitos de igualdade, né? Nós não poderíamos ter um momento mais feliz e alegre, isso para tu ver, momento de pandemia, todo mundo no isolamento, mas a gente está aqui online, né? Fazendo essa corrente de energia, cada um no seu estado, mas todo mundo aqui com foco, né? Com coletividade, né? Para comemorar uma data tão importante de uma luta tão, tão importante para nós, que é os 20 anos do movimento nacional dos catadores e catadoras de materiais de ciclagem. É muito lindo, é muito gostoso. E a luta não para por aqui. Eu estou muito feliz porque vai ser uma semana de agenda a qual todos nossos companheiros e companheiras vão poder fazer a sua fala, contribuir com a nossa história e a gente aí se trocando energia para mais de 20 anos de luta. Bom demais, Calvete. Na realidade, o MNCR é tudo para nós, porque, na realidade, nós resgatamos a nossa cidadania a partir do MNCR. Verdade. Foi um resgate da nossa cidadania. E a minha história e da Claudete se assemelha muito com a de tantos outros aí. Praticamente, pouca coisa se difere das histórias de todos aí que estão nos assistindo e vão assistir a essa live. Na realidade, a nossa história é de muita luta, muito sofrimento, muito, mas muito mesmo. Mas também, muitos desafios pela frente, muita perseguição, mas de muita perseverança e muita conquista também. Porque o resgate da nossa cidadania é tudo. E aí, a gente aprendeu de fato a conviver em meio a tanta dificuldade. E depois, ao longo do tempo, fomos repassando essa semente para outros companheiros e de forma gradativa. Foi um trabalho de agentes de multiplicadores que estão fazendo valer na ponta as coisas acontecerem de fato. E tudo não são flores, igual você disse, não é, Claudete? Mas, mesmo em meio a tanta dificuldade, há mortes, há problema de saúde, que, ao longo da luta também, a gente vai ficando cambalido, não é? Muitos vão até caindo e perecendo nessa caminhada. O que prevalece é a nossa luta e a essência que nos une é isso, a luta e o trabalho. E agora, a gente vai dar um parabéns daquele maravilhoso, para poder comemorar esses 20 anos, essa abertura de uma semana, uma programação incrível de live, com muitos participantes, contando um pouco da nossa história, da nossa militância, como que muitos de nós se erguem até aqui, até o dia de hoje, muitos que estão somando conosco. E não vai ser só catadores e catadoras de materiais recicláveis, que vai estar nessa nossa live, comemoração de uma semana, conosco não. Vão ter também pessoas do Ministério Público do Trabalho, da DPU, do Ministério do Meio Ambiente, diversas, diversas celebridades também, que eu creio que vai participar, diversos companheiros e companheiras de luta que abraçam a nossa causa, milita pelo meio ambiente mais limpo, mais justo, mais sustentável, com a inclusão dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, assim, é uma agenda rica, riquíssima, que nenhum de nós podemos perder. Temos que estar aqui fortalecendo e colaborando e contribuindo com essa semana inteira de live que a gente vai ter, com a participação e com a participação dos nossos companheiros e companheiras de luta, como eu bem disse aqui, são muitos, graças a Deus, muitos e muitos que vestem a nossa camisa, abraçam a nossa causa e militam conosco. Somos nós aqui, catadores e catadoras de materiais recicláveis, mas a gente também tem a sociedade civil, tem gente do governo. O Brasil inteiro abraça o Movimento Nacional dos Catadores, porque o Movimento Nacional dos Catadores, como eu já falei, não é só um grupo de pessoas, são trabalhadores e trabalhadoras, classe trabalhadoras que cuidam do meio ambiente. A gente tem um papel múltiplo, a gente somos agentes ambientais, a gente somos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Nós, dentro das nossas bases, a gente gera trabalho e renda para muitos de nossos companheiros. A gente que já avançou um pouco mais enquanto liderança, a gente busca trazer reconhecimento, valorização para a mão de obra dos nossos companheiros e companheiras que estão na base, que estão na rua, que estão no lixão, o respeito enquanto profissionais que somos dentro de uma sociedade. Graças a Deus, aquele tabu do preconceito, a gente conseguiu já quebrar bastante, como o Luiz bem colocou. Muitos de nós aqui já passaram por diversos preconceitos de ser confundidos como morador de rua, como ladrão, como isso, como aquilo, mas hoje a gente conseguiu quebrar esse tabu e a sociedade nos vê enquanto profissionais da reciclagem dentro de uma cadeia produtiva, dentro de uma sociedade. Muitos de nós aqui hoje ocupam espaço que a gente nem sonhava em ocupar um dia lá atrás. Muitos de nós aqui já concluíam estudo, outros estão aqui quase concluindo seus estudos, outros já têm faculdade, carteira da OB. Então, isso não é pouca coisa, isso tudo através do nosso segmento, da nossa militância, que nós, catadores e catadoras, vêm entendendo a cada dia que temos que cada vez mais nos melhorar, nos qualificar para a gente poder ocupar o nosso espaço, porque não adianta ser só um catador e uma catadora de materiais reciclados. Temos que estar, infelizmente, qualificadíssimos para poder estar no topo da pirâmide, que é aquilo que a gente busca, que é a sustentabilidade com a inclusão da nossa mão de obra, que é do catador e da catadora de materiais reciclados. Porque a gente fala de luta porque a gente conhece na pele, na ponta, o que é verdadeiramente lutar para ocupar os seus espaços e garantir o seu direito enquanto classe trabalhadora. Então, eu estou muito feliz. Sejam todos e todas muito bem-vindos mais uma vez e vamos agora dar os parabéns para nós, catadores e catadoras de norte a sul, do Brasil, do mundo, aonde a nossa voz, a nossa live estiver chegando nesse momento. Se sintam todos representados, se sintam todos abraçados, porque a festa não é minha, não é do Luiz, não é de nenhum de nós que está aqui na coordenação. Essa comemoração é de todos nós que se sente representado pelo Movimento Nacional dos Catadores, que tem no sangue, lá no pouquinho, nem que seja uma pontinha, de catador e catadora de materiais recicláveis, que luta para cuidar do meio ambiente, que é de onde vem a nossa água, a nossa comida, o nosso ar que respiramos. Então, estamos falando do planeta Terra, a mãe Terra, e é disso que a gente sabe cuidar e a gente cuida com maior qualidade, porque somos desse segmento. Então, vamos lá, Luiz, dá uns parabéns aí. Toda a galera abre as câmeras aí e vamos bater um lindo parabéns para o nosso movimento? Abre a câmera e o som também, gente. Vamos lá. Parabéns 관que Bólios. Parabéns para você na sanada a perigar muitas vezes da justa na amizade de toda do passado na sanada com essa data querida muitas felicidades Puxa a música aí, Dudu! Muitos anos de vida Puxa aí, Dudu! O nosso hino! Puxa aí! Vamos lá! Quem sabe andar nessa rua vai ser que nem gente diz o jeito que o povo lá Quem caminha na linha da esperança A dança de se chegar Quem diga o meu Catador de morte azul Nesta marcha separar Caminhar é resistir E respirar Como eu, catador de morte azul Nesta marcha separar Caminhar é resistir E respirar Ninguém segura Ninguém segura Sempre, sempre, sempre Que fala e querendo anunciar Que é possível A luz do novo dia e que a nossa alegria possa se concretizar. Aquele dia eu leio eu leio o catador de nosso sul e de arruar nessa terra de parar caminhar é resistir e se unir é resistir. Resiga, não resiga! Resiga! Presente, presente! Sempre, sempre, sempre! Sempre, sempre, sempre! Vamos lá, no povo! Peço a todos que desculpem aí deu um delay na hora que a gente nós fomos cantar, mas foi muito bacana e nesse espírito de união aí a gente sauda aí a vinda dos companheiros que vão dar prosseguimento aqui às atividades de hoje pedimos a todos aí, a todas que ajude divulgar a a programação que vai ter aí o Movimento Nacional dos Catadores nessa semana acessem a rede social do movimento vai ter muita coisa bacana acontecendo durante a semana um abração a todos e todas e a gente continua um abraço um abraço um abraço pra vocês também bom demais, gente bom demais valeu, obrigado só avisar que a gente teve um probleminha de áudio ali na transmissão estamos convidando o pessoal aqui no Zoom e estamos gravando logo mais a gente dispara na sede essa partinha aqui que que não saiu sem áudio acho que agora é bom encerrar, né? essa gravação aqui pra começar essa outra parte beleza e aí fica vídeos mais curtos e o povo consegue acompanhar, né? aí dá pra pegar cada depoimento que fala